interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência de convidados. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado Betão para discussão e votação de projeto de minha autoria. Bom dia. Projeto de lei 2383, barra 2020, segundo turno, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado, professor Cleiton. Eu pergunto se o deputado professor Cleiton está em condições de ler o desaparecer. Em condições, presidente. Pois não. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 2383, barra 2020. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto em epígrafe dispõe sobre a política estadual de incentivo à iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, retorna agora a proposição a essa comissão para receber o apareceu para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102.6 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do mesmo Regimento, segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei em estudo tem por objetivo instituir o incentivo à iniciação científica no âmbito das escolas públicas de educação básica do sistema estadual de educação. Em nossa argumentação apresentada no parecer de primeiro turno sobre o projeto em análise, afirmamos que a educação científica propicia o desenvolvimento de habilidades, aguça a curiosidade e a imaginação e estimula o próprio processo de aprendizagem e de construção do conhecimento. Também nos parece que instiga o estudante a observar, questionar, investigar e compreender o meio em que vive, colaborando para que ele se engaje na resolução dos problemas que afligem a sociedade. Assim, do ponto de vista do mérito, fomos favoráveis à aprovação da matéria. Apresentamos, entretanto, substitutivo para adequar os comandos do projeto aos princípios das políticas de educação vigentes, propor uma organização mais coerente ao texto normativo e incluir diretrizes visando a articulação entre as escolas da rede pública, instituições de pesquisa e centros de ensino superior públicos e privados. Foi esse o texto aprovado no primeiro turno de tramitação. Como não houve fato novo que justificasse mudança em nosso entendimento, na oportunidade de reavaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 2.383, barra 2020, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei... Obrigada, deputado. Projeto de lei 4.125 de 2017, em primeiro turno, de autoria do deputado missionário Márcio Santiago, institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. De relatoria do deputado professor Cleito, a quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.125 de 2017. De autoria do deputado missionário Márcio Santiago, proposição em epígrafe e institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. Publicada no diário do Legislativo, de 25 de 4 de 2017, o projeto havia sido arquivado ao final da legislatura, mas foi desarquivado em atendimento ao requerimento nº 7.219, de autoria do deputado Antônio Cairz Arantes. O projeto foi distribuído das Comissões de Constituição, Justiça de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Saúde, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, por semelhança do objeto, foram anexados a proposição em epígrafe o projeto de lei nº 2.282, 2015, de autoria do deputado Gustavo Corrêa. Projeto de lei nº 331, 2019, de autoria do deputado João Leite. Vem agora o projeto a essa comissão para apreciação de mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.6 do Regimento Interno. Projeto de lei em exame propõe instituir medidas para o enfrentamento da obesidade infantil, com foco na saúde pública, na educação e na proteção da criança e do adolescente. Para tanto, determina incluir o tema obesidade no currículo das escolas da rede estadual, bem como estabelecer a proibição de dispor de alimentos altamente calóricos em locais que atraem a atenção das crianças e promover a capacitação dos servidores das escolas no tema que trata o projeto, entre outras medidas. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, identificou no projeto original óbvices de natureza jurídica, especialmente no que concerne a inclusão do tema curricular nas escolas, salientando as limitações impostas pela legislação à prerrogativa de estabelecer conteúdos da parte diversificada dos currículos. Corroboramos esse entendimento, tendo em vista que, com a instituição da Base Nacional Comum Curricular, seu respectivo regramento e as resoluções nº 2, de 2017, 4, de 2018, estabeleceu-se que a competência para elaborar e implementar conteúdos da parte diversificada dos currículos escolares e da educação básica pertence aos estabelecimentos de ensino e dos órgãos normativos do sistema de ensino. Não obstante a obesidade ser grave problema de saúde pública, como muito bem apontou a Comissão de Saúde ao analisar o mérito da proposição em apreço, entendemos que o ordenamento jurídico estadual, no que tange especificamente ao âmbito da educação, já conta com uma norma que atende à finalidade de prevenir o problema, a Lei 15072, de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. A educação alimentar é instrumento fundamental para a prevenção de doenças, em particular da obesidade. A norma assegura às crianças e adolescentes o direito de adquirir conhecimento sobre a relação entre alimentação e saúde e sobre a importância da alimentação saudável para a qualidade de vida. A norma também dispõe, em seu artigo 3º-A, que os lanches e as bebidas fornecidos e comercializados nas escolas das redes públicas e privadas do Estado serão preparados conforme padrões de qualidade nutricional compatíveis com a promoção da saúde dos alunos e a prevenção da obesidade infantil. E veda, nesses estabelecimentos de ensino, o fornecimento e a comercialização de produtos e preparações com altos teores de calorias e gorduras. Por essas razões, em consonância com o posicionamento da Comissão de Saúde, anuímos ao substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na forma do substitutivo, o projeto em estudo visa estabelecer uma política de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade nos mesmos moldes do projeto de lei 33 de 2019 a ele anexar. Em relação ao projeto de lei nº 2.282, 2015, também estamos de acordo com o posicionamento da comissão precedente, já que se trata de tema afeto à saúde. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.125, 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer desse relator, presidente. Em discussão, parecer? Presidente, com a palavra a deputada Laura Serrano. Eu gostaria de pedir vistas a esse parecer, para a gente poder analisar com mais cuidado todas as implicações e tudo o que está sendo apresentado, já que o primeiro contato que eu tive com o parecer foi agora na comissão. Obrigada. Obrigada, deputada. Projeto de lei nº 1.175, 2019, em primeiro turno, dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da Rede Pública do Estado, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Beatriz Serqueira, como relatora, eu distribuo em avulso para que os colegas parlamentares tenham conhecimento do parecer que será discutido e votado em próxima reunião. Projeto de lei nº 1.175, de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre a adesão do Estado à Política Nacional de Alfabetização, de autoria do deputado Bruno Engler, ao relator deputado Betão, a quem consulto está em condições de emitir seu parecer. Eu distribuí em avulso certinho? Oi. Desculpe, você pulou aqui o da Lei Maria da Penha? Eu distribuí em avulso. Eu já passei, eu distribuí em avulso. Ah, tá, então é o próximo, né? É o seu. Ah, tá, ok. Eu distribuí em avulso. Relatório de autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei análise dispõe sobre a adesão do Estado à Política Nacional de Alfabetização. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, alínea A, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei em exame determina que o Estado adotará os princípios, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização previsto no Decreto Federal nº 9.765, de 11 de abril de 2019. Determina ainda que o Estado criará condições para estimular os hábitos de leitura, escrita e apreciação literária por meio de ações que os integrem à prática cotidiana das famílias, das escolas, das bibliotecas e de outras instituições educacionais de modo a fomentar a educação literária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a alfabetização das crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, está prevista no Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de 6 de 2014, e no Plano Estadual de Educação, Lei nº 23.197, de 26 de 2 de 2018. A Comissão considerou que a adesão do Estado à Política Nacional de Alfabetização, estabelecido pelo referido Decreto Federal nº 9.765, de 2019, se harmoniza com as metas que tratam da alfabetização no PNE e no PE. A alfabetização tem sido tema recorrente nos planos de governo, pois, apesar de as matrículas no ensino fundamental estarem praticamente universalizadas, ainda não ocorre, de fato, a alfabetização de todas as crianças. A Avaliação Nacional da Alfabetização, em 2016, apontou que 55% entre os alunos concluídos do terceiro ano do ensino fundamental tinham níveis insuficientes de leitura e 34% de escrita. Na tentativa de elevar a qualidade de alfabetização e combater o analfabetismo no território brasileiro, do Ministério da Educação, permitiu e instituiu a Política Nacional, o PNA, por meio do referido Decreto Federal, o nº 9.765, de 2019. A PNA visa implementar programas e ações voltadas para a promoção de alfabetização baseada em evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação não formal. Entendemos que a universalização da alfabetização deve ser trazida com todo vigor para o centro da política pública e educacional. Contudo, obrigar o Estado a aderir à PNA por meio de lei de iniciativa parlamentar parece-nos medida que subverte o princípio da horizontalidade das decisões acerca da concepção, formulação e execução das propostas pedagógicas das escolas. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de 12 de 1996, preconiza o fortalecimento da autonomia das redes e estabelecimentos de ensino em reconhecimento à diversidade e ao dinamismo do processo de ensino-apredizagem. Sobre esse aspecto, convém mencionar que o Decreto Federal nº 9.765 estabelece como um dos princípios da Política Nacional de Alfabetização a adesão voluntária dos entes federativos por meio das redes públicas de ensino a programas e ações do Ministério da Educação. Esse comando corrobora o nosso entendimento de que a conveniência e oportunidade de aderir à PNA deve ser avaliada pelo órgão gestor da política educacional no Estado. Além disso, é importante destacar que, em 2020, a Secretaria de Estado da Educação realizou adesão ao programa Tempo de Aprender, que faz parte da Política Nacional de Alfabetização. O objetivo do programa é melhorar a qualidade de alfabetização em todas as escolas públicas do país e combater o analfabetismo em todo o território. Portanto, parece-nos que o objetivo geral da proposição em análise já foi alcançado e que não se justifica a sua aprovação. Pelo exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 1.175, barra 2019. Obrigada, deputado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Como é que eu voto aqui? Permaneça como relatório, permaneça como se encontram. O parecer, que é pela rejeição? Essa foi a minha dúvida. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, que é pela rejeição do projeto, permaneçam como se encontram. Parecer aprovado, projeto rejeitado, com voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos, caso algum colega parlamentar queira destacar. Para votar em separado, nós votaremos em separado. O que não for destacado, nós votaremos em bloco. Requerimento de comissão 8.739, de 2021, requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual. Doutor Oswaldo Santana, do município de Salinas, pela excelência na implantação dos protocolos sanitários no retorno às atividades escolares presenciais, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento 9.234, de 2021, de autoria do deputado Coronel Henrique, requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Rita de Cássio Passos, diretora da Escola Estadual Cívico-Militar Princesa Isabel, pela conquista por essa escola do primeiro lugar, pela região sudeste da primeira edição do concurso de redação sobre defesa nacional e educação, Prêmio Olavo Bilac, promovido pelo Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério da Educação, destinado a alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio das escolas cívico-militares de todo o território. Requerimento de autoria do deputado Dr. Jean Freire, 9.375, em 2021, requer que seja formulada manifestação de aplauso ao programa Polo Jequitinhonha da Universidade Federal de Minas Gerais, pelos seus 25 anos de atuação no Vale do Jequitinhonha, desenvolvendo mais de 120 ações de ensino, pesquisa e extensão com a população da região, atuando nas mais diversas frentes. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, 4.497, em 2021, requer que seja formulado voto de congratulações com o município de Cambuí pelo Prêmio Bande Cidades Excelentes, pela excelência na gestão pública da educação 2021, na categoria entre 30 e 100 mil habitantes, realizado pelo Grupo Bandeirante de Comunicação e pelo Instituto Áquila. Requerimento de autoria do deputado Ulisses Gomes, 9.498, em 2021, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para a instituição de um prêmio financeiro na forma de auxílio tecnologia para os professores da rede estadual de ensino e reconhecimento ao esforço individual de cada professor para manter as escolas estaduais em funcionamento, mesmo que à distância, durante todo o período da pandemia. Requerimento de autoria do deputado Ulisses Gomes, 9.499, em 2021, requer que seja formulado voto de congratulações para a escola estadual do bairro das Pereiras pela conquista do Prêmio Escola Transformação, que tem o objetivo de reconhecer publicamente as práticas e experiências exitosas das unidades escolares no processo de melhoria da qualidade do ensino. Em votação, os requerimentos em bloco, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimentos aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Eu farei da mesma forma, em bloco, aqueles que os colegas parlamentares quiserem destacar, nós votamos separadamente. Requerimento de comissão 10.631, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que seja realizado um novo termo para trocar portas e janelas da Escola Estadual Padre Frederico, localizada na Rua Carlos Alves, 133, no bairro Bonfim, em Juiz de Fora. Requerimento 10.493, em 2021, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado à governadoria do Estado pedido de providências para que se institua um programa destinado à instalação de biodigestores individuais e ecologicamente sustentáveis para tratamento de esgoto nas escolas rurais, indígenas e quilombolas que não dispõem de serviço de saneamento. De autoria do deputado Betão, o requerimento de comissão 10.492, de 2021, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre o número total de escolas estaduais situadas em zona rural ou que atendem comunidades da zona rural, o número total de escolas quilombolas e indígenas, bem como os municípios onde estão localizadas, o número de estudantes atendidos, o número de professores lotados nessas escolas e a modalidade de ensino ofertados. Requerimento de comissão e de autoria da deputada Ana Paula Siqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre a real data do lançamento do edital para a contratação de assistentes sociais e psicólogos para atuação na rede estadual de ensino, bem como nos seus termos, de modo a cumprir os dispostos na Lei nº 3.935. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton requer que seja encaminhado pedido de providências para que seja retomado o atendimento do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Gabriel Ribeiro, no município de Carmo de Minas, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Requerimento de deputado Dalmo Ribeiro, nº 10.479, que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Estiva pelo prêmio na primeira edição do Prêmio Escola Transformação. De autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, o Eng e à Prefeitura de Ubar, pedido de providências para que seja constituído um grupo de trabalho para estes dois entes, com a finalidade de se obedecer critérios e condições de renovação, ampliação do prazo ou edição de novo projeto de lei que assegura a doação do terreno situado no bairro Ligação, no local denominado Sobradinho, na Fazenda do Amargoso. Requerimento de comissão de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que seja incluído no orçamento anual do Estado, recursos financeiros destinados à construção do campus universitário da UENG, na cidade de Ubar. Em votação, desculpa, requerimento de deputado Gil Pereira, que seja formulada pelo reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, com vistas a que seja estudada a viabilidade de ser oferecido o curso de Direito no campus Espinosa. Em votação, os requerimentos, os deputados e a deputada, que concordam, permaneçam como se encontram, passo a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para a votação de requerimento de minha autoria. Muito bem, requerimento de comissão número 10.764, 2021, da deputada Beatriz Serqueira. Seja encaminhado ao Senado Federal, em Brasília, a Câmara dos Deputados, em Brasília, pedido de providência para que sejam votados, com a máxima urgência, o PLN 31, 2021 e o PLN 17, 2021, que tratam da liberação de recursos para o pagamento das bolsas do PIBID e da resistência pedagógica da UAB, Universidade Aberta do Brasil, pela CAPES, visto que a falta de permissão legal impede a CAPES de efetuar o pagamento das bolsas destinadas à formação dos professores de educação básica. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimentos sobre o fechamento da Escola Estadual Padre Maximino Benassati, localizado no município de Muriaé, para implantação do Colégio Tiradentes no mesmo município, sem que houvesse qualquer consulta ou participação da comunidade escolar. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja realizada visita ao Centro Estadual de Educação Continuada, no município de Birité, para debater e buscar esclarecimentos sobre o processo de sessão do SESEC para o Colégio Tiradentes, no mesmo município, sem consulta prévia à comunidade escolar. Impressionante, não é verdade? Oi? Impressionante. Está difícil. Está? A deputada Beatriz Serqueira, o requerimento seja realizado à audiência pública para debater a importância da reabertura e manutenção do programa Escola Aberta, da Prefeitura de Belo Horizonte, que foi suspenso durante a pandemia da Covid-19, e trata de um programa muito relevante para a população, pois contribui para a melhoria da qualidade da educação e inclusão social e a construção de uma cultura de paz, além de ampliar as oportunidades de acesso a espaços de promoção da cidadania e contribuir para a redução da violência escolar e das desigualdades sociais. O requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja realizada a visita às novas instalações ofertadas aos alunos da Escola Estadual Amélia de Castro Monteiro no município de Belo Horizonte para averiguar e fiscalizar as condições que estão sendo ofertadas, a prestação de serviço aos estudantes, às condições de trabalho, aos servidores. Após o fechamento da referida escola, transferência dos alunos e professores para o prédio do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias. A deputada Beatriz Serqueira, o requerimento seja realizado à audiência pública para debater o processo de convocação e contratação temporária de profissionais da educação básica na rede estadual de ensino para o ano eleitivo de 2022. A deputada Beatriz Serqueira, que o requerimento seja formulado o voto de congratulações com professores sindicalistas, Marcos Ribeiro dos Ex, conhecido como Pachecão, por sua valorosa e destacada atuação na vida pedagógica, bem como pela sua brilhante história de luta e defesa de uma educação pública e de qualidade. A deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com a professora e analista educacional aposentada, Roseli Moraes Dias Pinto, por sua valorosa e destacada atuação durante 35 anos na vida pedagógica, bem como pela sua história de luta e defesa de uma educação de qualidade. A deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação o pedido de providências para que não se concretize o fechamento da escola estadual Frei Brás Berten, em teófilo outono, bem como autorize a abertura de novas matrículas para ensino fundamental no plano de atendimento de 2022, conforme as necessidades da escola. da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada a audiência pública para questionar a decisão do governo do Estado do fechamento integral da escola estadual Frei Brás Berten, em teófilo outono, considerando-se a importância da instituição, sobretudo, em relação aos excelentes resultados, aos excelentes resultados, desculpa, com a educação em tempo integral para toda a comunidade escolar. da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater e buscar esclarecimentos sobre a entrega do prédio da escola estadual Saracubixeque, Ipiranga, localizada em Belo Horizonte, para o Colégio Tiradentes, sem que houvesse qualquer consulta prévia à comunidade colegiada escolar, bem como a importância da referida escola. Requerimento à comissão 10.505 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleito, deputada Leninha. Seja realizada audiência pública para debater o cumprimento dos termos do acordo de greve firmado em 8 de maio de 2018 entre o governo do Estado e a associação dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Adorimontes. Requerendo que seja convocada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, para prestar os esclarecimentos relativos ao não cumprimento do citado acordo homologado judicialmente. da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Beatriz Serqueira, professor Cleito, deputada Leninha. Seja realizada visita à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para obter esclarecimento sobre o descumprimento dos termos de acordo firmado em 8 de maio de 2018 entre o governo do Estado e a associação dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Adorimontes, homologado judicialmente. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater os impactos decorrentes do processo de municipalização do ensino fundamental pelo projeto Bons Dadas de Autoria do Governador do Estado no município de Periquito. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a importância de investimentos, destinação de orçamento e a autonomia universitária da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes e a Universidade do Estado de Minas, UENG. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a importância do estímulo da poesia na educação e a sua importância na formação de cidadão em comemoração ao Dia Estadual da Poesia, que é celebrado anualmente no dia 31 de outubro e reconhecido pela Lei Estadual nº 14.493, de 2002, em homenagem à data de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a visita à comunidade escolar situada na Rua Corrente, nº 44, bairro Jardim Teresópolis, em Betim, no município de Betim, para fazer o processo de escuta da comunidade escolar da Escola Municipal Aristide José da Silva em virtude das exonerações da direção eleita para a escola. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja mantida a oferta dos anos iniciais da Escola Estadual Gabriel Ribeiro em Carmo de Minas, com autorização para matrículas para o ano letivo de 2022. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento seja realizado à audiência pública para debater os impactos para a comunidade escolar em virtude do fechamento da Escola Estadual Coronel José Gomes de Araújo, situado no distrito Cônigo João Pio, em São Domingos do Prata. Também da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento seja realizado à audiência pública para debater os impactos da adesão ao projeto Mãos Dadas no município de Pavão, Minas Gerais, sem consulta prévia e debate com a comunidade escolar da região. A deputada Beatriz Serqueira, o requerimento é um pedido de informações para que sejam apresentados todos os documentos, dados e estudos técnicos encaminhados pela Prefeitura de Barão de Monte Alto à Secretaria de Estado de Educação que resultaram na adesão ao projeto Mãos Dadas com a municipalização dos anos finais do ensino fundamental sexto ao nono ano, bem como todos os documentos, respostas e informações enviados à Prefeitura por parte desta secretária. Pela ordem, presidente, só mais um requerimento que estou apresentando verbalmente, pedido de informações ao governador do Estado para que informe quais os trabalhadores da educação teriam recebido a ajuda de custo para as aulas remotas, conforme ele anunciou pela imprensa, qual o valor que teria sido recebido por trabalhador referente à ajuda de custo durante o período da pandemia, qual o período do suposto repasse de ajuda de custo, qual a normativa legal que teria autorizado a concessão do auxílio e quais os critérios teriam sido adotados para o repasse da referida ajuda de custo. É só mais este requerimento. Obrigado, presidente. Em votação, todos os requerimentos, quem concorda permaneça como se encontram. Aprovado. Me devolve à presidência. Eu devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira, como bem todos os seus requerimentos. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação da Escola Estadual Maria Elisa Valle de Menezes em Bocaiova. A presidência registra e agradece a presença dos convidados que estão conosco remotamente. Tem algum convidado presencial? E presencialmente conosco, a quem convido para compor a mesa dos trabalhos, Fernando Fonseca Veloso, professor e coordenador da subsédia do Sindicute de Bocaiova. Convido para compor a mesa conosco. Convido também para compor a mesa conosco aqui no auditório Zé de Alencar, Marilene Faustino Pereira, diretor do Departamento de Reforma Agrária da FETAENG, para compor aqui a mesa de trabalhos conosco. Nós já combinamos com todos que estão conosco, inclusive, remotamente, que nós daremos início à audiência. Quando, da votação em plenário, que nós estamos em reunião de plenário, nós suspenderemos os trabalhos para que os deputados e deputada possam fazer a votação e, na sequência, nós retomaremos a nossa audiência. eu quero iniciar as nossas discussões. Esse requerimento é de minha autoria, aprovado pela Comissão de Educação, onde eu apresentei esse requerimento a pedido da comunidade, para que nós pudéssemos realizar aqui o debate. Eu quero passar primeiro as considerações. A Valéria já está conosco? Não. Então, eu quero passar a palavra para o Marcos. O Marcos, ele não está conosco, está? Não está conosco. Nós vamos começar, então, eu vou começar por quem está conosco aqui presencialmente. Posso começar pelo Fernando Fonseca, que é professor e coordenador da subsédia do Sindhute em Bocaiova. Bom dia a todos. Bom dia, Beatriz. Todos presentes, virtualmente também. Agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. e fazer essa discussão saudável a respeito da educação do campo, que é de grande importância para a nossa região lá. Então, eu acredito que a educação é transformadora. E, além de transmitir o conhecimento nas formas teóricas, a gente também tem que ter essa prática lúdica com os alunos aí. então, a gente vem abrir essa discussão a respeito também da designação que se aproxima e é um anseio de todos lá da comunidade, do distrito, da cidade de Bocaiova. Então, eu acredito que essa discussão vá alevancar situações que possam engrandecer a educação lá na comunidade, no distrito e na cidade. Eu acredito que a educação ela vem para poder somar em todos os sentidos. E essa discussão vai poder nos possibilitar enriquecer a nossa comunidade, nosso distrito e a nossa escola também. Muito obrigado, estou à disposição. Agradeço a presença aqui conosco. Eu quero, então, nós vamos agora ouvir alguns convidados que estão conosco virtualmente e depois voltamos aqui para continuar a escuta presencial. Eu vou passar as considerações para o Antôniel, que é membro do Coletivo Estadual de Educação do MST. Ele está conosco virtualmente para que ele faça as suas considerações ao debate. Bom dia, senhora deputada, presidenta, e bom dia a todos os que participam com a gente. Eu peço de antemão, desculpa se a minha conexão foi interrompida, eu estou no campo, aliás, é minha moradia, mas eu queria dar um depoimento que eu sou participante da Rede Mineira de Educação do Campo, também sou do Coletivo Estadual do Movimento Sem Terra, e temos empreendido ao longo de mais de duas décadas uma luta ferrenha pela criação, pelo fortalecimento de uma proposta de educação para o campo, que nós chamamos de educação do campo. Exatamente porque não é uma proposta de educação para o campo somente, é uma proposta de educação construída pelos sujeitos do campo e é disso que se trata a nossa conversa aqui. A escola que nós estamos tratando é uma escola localizada em um distrito que atende ao público majoritariamente do campo, o que significa que é uma escola do campo e não se trata de a gente querer ou não, gostar ou não dessa definição. Nós conquistamos ao longo dos anos a definição, o conceito, mas nós construímos também um paradigma de educação do campo. E aí eu teria que descrever um pouco do que é que nós estamos falando do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista da relação com a comunidade escolar, mas eu queria pensar, mesmo que rapidamente, o aspecto político mesmo. A discordância em ser ou não uma escola do campo tem aspectos políticos envolvidos. E nós ao defendermos uma escola do campo, nós estamos defendendo também o campo, nós estamos defendendo o projeto de escola apropriada para esse campo, nós estamos defendendo e lutando e construindo um projeto de sociedade em que o campo esteja inserido. com tudo isso, ao construirmos essa legislação, esse amparo legal, nós constituímos e demos vozes aos sujeitos do campo para que falem nessas escolas. Então, uma escola do campo não é uma escola só que se localiza no campo, ela tem todo um contexto e vai ficar muito claro aqui para nós hoje. Hoje, eu prefiro que sobre a escola as pessoas da escola falem, o professor Marcos, enfim, as pessoas de lá, porque é uma escola que precisa ser reconhecida em função do tamanho, da quantidade de estudantes do assentamento e das comunidades vizinhas que estão nessa escola. E do ponto de vista do MST, essa luta não é a primeira e não será a última, mas nós vamos continuar lutando para que as escolas do campo sejam reconhecidas como escolas do campo. Naturalmente, porque é justamente por conta do que eu já disse aqui. Então, eu queria fazer uma referência inclusive em função do processo de designação que nós temos construído ao longo de alguns anos também, valorizando a formação dos professores para as escolas do campo. Os cursos de licenciatura e educação do campo têm sido expandidos no Brasil, são 42 universidades federais que ofertam cursos de licenciatura e educação do campo, mas a gente sabe de várias outras instituições que também ofertam esses cursos, que é formação de profissionais, depois formação em pós-graduação, formação continuada para trabalhar nas escolas do campo. Nada mais justo que esses sujeitos formados para educação do campo atuem nas escolas do campo. Então, no processo de designação, a gente quer que seja permitido, e daí também a importância dos moradores e dos sujeitos desse lugar, a participação nesses processos. A resolução 2820 de 2015, que nós construímos aqui no Estado de Minas Gerais, tem sido a nossa principal referência nesse debate. Então, nós queremos fortalecer essa luta, dizer em alto e bom som, que nós não abriremos mão de que essa escola seja a escola do campo, porque todos os elementos apontam para que ela só simplesmente seja reconhecida como naturalmente ela é. Então, por hora é isso, muito obrigado pelo espaço, estamos à disposição para continuar nessa luta, nesse empenho, para que a escola seja, sim, reconhecida como escola do campo. Muito obrigado, presidente. Obrigada, é um prazer vê-lo, Antônio, mesmo que virtualmente estar aqui conosco, parabenizar por todo o trabalho e luta do MRST, estive recentemente em Campo do Meio, onde há uma importante luta e construção da agricultura, sem agrotóxico, então, da nossa agroecologia, como também a luta pelo direito à educação do campo. Lamentavelmente, em 2020, o governo do Estado destruiu a escola, que atendia as crianças e adolescentes lá em Campo do Meio. Nós estamos, nosso compromisso é a nossa tarefa de reconstrução da escola. Não há nada mais importante do que termos uma escola perto da gente para exercer esse nosso direito à educação. Muito obrigada pela presença. Também tem o nosso compromisso de realizarmos o âmbito da Comissão de Educação, em breve, um debate sobre a educação do campo e como é que a Comissão de Educação e, portanto, a Assembleia Legislativa pode fortalecer essa pauta e essa luta. Eu quero convidar agora o Anderson Cardoso. O Anderson é aluno, pai de aluno e assentado do projeto do assentamento Betinho. Ele está conosco virtualmente e fará, trará aí a sua contribuição ao debate nessa nossa audiência. Anderson, obrigada, bom dia, seja bem-vindo. Com você a palavra. Bom dia, tudo bem? Eu sou pai de aluno e aluno da escola, né, do campo aí e estou aqui nessa luta, né, a gente tem que colocar essa escola no campo, não pode tirar, porque tem o futuro do meu filho, o meu futuro também, né, mas o principal futuro do meu filho e a gente está aí com essa luta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo porque a gente não pode deixar, né, sair a escola do campo aí porque lá, a cidade lá, a comunidade, ela precisa muito, a gente tem muitas crianças que é do campo que está sempre precisando, entendeu? Então, a gente está lutando por isso, tá? É só isso que eu queria falar e muito obrigado a cada um de vocês aí, tá? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão é nossa pela sua presença aqui conosco, é importantíssima a participação e o debate, né, envolvendo a comunidade escolar. Vou passar agora as considerações para a Maria Auxiliadora, a Maral Silveira Gomes, ela é coordenadora do Laboratório de Educação do Campo do Semiário do Mineiro, da Unimontes, que fará também o uso da palavra e terá as suas considerações aqui ao debate. Bem-vinda, Maria Auxiliadora, com a palavra para as suas considerações. Então, bom dia, deputada, Beatriz, bom dia a todas, todos, que me ouvem. Então, como a deputada Beatriz fez a apresentação, integra um projeto que é chamado, denominado, Laboratório de Educação do Campo, juntamente com a professora Magna Martins, que é um projeto de ensino que trabalha com as sessões de educação do campo na Unimontes. Estamos, inclusive, elaborando um projeto de formação de professores para os anos iniciais e o ensino fundamental. E tenho fé, que em breve a gente possa ter esse projeto de curso de formação de professores para a educação do campo aprovado. Então, eu fiquei incumbida de destacar as questões legais que são, assim, na verdade, a base, o pilar da escola, da instalação de uma escola do campo. E aí, se a gente vai pegar a resolução nacional, o decreto 7352, que dispõe sobre a política de educação no campo, no território nacional, nós vamos ver a importância dessa educação, inclusive a caracterização do que é essa escola do campo. Mas eu não vou me ater a esse decreto nacional, vou pegar o decreto estadual, que é a resolução da Secretaria de Educação número 2820 de 2015, que institui as diretrizes para a educação básica nas escolas do campo de Minas Gerais. Então, nessa resolução, a gente tem a mesma caracterização que aparece na resolução no decreto nacional, de caracterização quem são esses sujeitos do campo. As populações do campo são entendidas tanto em nível nacional como estadual, como os agricultores familiares, os extrativistas, os ribeirinhos, os assentados e acampados de reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombos, geraizeiros, vazanteiros, catingueiros, veredeiros, pescadores artesanais, integrantes do movimento dos atingidos por barragens, apanhadores de sempre-viva, cascadores e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Eu destaco esses aspectos da resolução para que a gente veja a complexidade que é você pensar numa educação do campo e quem são esses sujeitos, qual a característica desses sujeitos, qual a cultura desses sujeitos que vão estudar numa escola do campo. E ainda continuando, fazendo destaque da resolução 2820, diz assim, a escola do campo, aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo. E aí, eu faço aqui um parêntese para destacar um recente documento do IBGE que traz uma nova classificação dos municípios do território brasileiro, classificando o território brasileiro em urbano e rural, área rural e área urbana. e nesse documento há uma aponta, uma predominância de, o IBGE fez uma nova classificação usando critérios que são usados, são utilizados por outros países representantes da OCDE e que mostram para a gente algo que talvez a gente já saiba, mas que agora está documentado, classificado pelo IBGE, que é, o Brasil tem uma predominância de municípios classificados, a maior parte, eu diria que três quartos, não estou sendo exata não, mas é mais de 70% dos municípios brasileiros que estão classificados por esse critério utilizado pelo IBGE, de um documento se não me engano de 2017, então o documento é uma pesquisa, uma classificação bem recente como municípios, como regiões rurais, tá? Então isso é um dado importante que reforça para nós a necessidade de fortalecer as escolas do campo e mesmo em escolas classificadas como urbanas, em espaço urbano, é preciso também fortalecer nessas escolas da educação do campo, princípios da educação do campo, não desconsiderar esses conhecimentos porque muitos dos alunos que estão em escolas classificadas como urbanas têm culturas, têm origem, têm sobrevivência de uma cultura campesina. Então, outro destaque que eu faço também é o artigo quarto ainda dessa resolução 2820 é que a política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta da educação básica às populações do campo e será desenvolvida em regime de colaboração entre o Estado e os municípios de acordo com as orientações e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto nessas diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, é importante esse artigo quarto que vai dizer da necessidade de uma ampliação das escolas do campo, da oferta de educação do campo e não da restrição ou de fechamento. está no parecer a indicação de uma ampliação das escolas do campo. E no artigo 12, estou quase fechando, viu, gente? A educação básica do campo será preferencialmente ofertada nas próprias comunidades, nas próprias comunidades rurais, evitando-se o processo de nucleação das escolas. Então, o processo de nucleação seria última instância, não havendo mesmo... Então, a lei, a resolução propõe que seja preferencialmente ofertada nas próprias comunidades rurais, evitando-se o processo de nucleação das escolas e deslocamento de estudantes para fora de suas comunidades de pertencimento. E para... Eu acho que já para encerrar... É... Num outro documento, né, que está como processo 41-398, também de 2015, que examina expediente de interesse da Secretaria de Estado de Educação, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Então, nesse documento diz o seguinte, na premissa de que a escola é a porta de entrada para a educação, a presente proposta, né, que esse processo examina esse parecer do qual eu fiz destaques. Essa resolução, né, da qual eu fiz destaques. Então, diz o seguinte, na premissa de que a escola é a porta de entrada para a educação, a presente proposta estabelece as condições de permanência e de sucesso na apropriação do conhecimento e sua contextualização na prática do campo. Pois a educação do campo não se esgota nas escolas situadas na zona rural, mas na vivência pedagógica durante o processo de ensino-aprendizagem e em toda a vida do educando. Então, a importância das escolas do campo é para que possa ser mantido, né, no processo de ensino-aprendizagem do conhecimento sistematizado pela escola uma proximidade com os conhecimentos, com a cultura dos povos campesinos. então, é por isso, né, que a escola deve permanecer no campo. E, eu acho que é, ó, para fechar a minha sala, né, eu quero falar aqui um trecho de Paulo Freire, em que ele diz assim, ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, pelo profundo engajamento como hoje, como aqui e agora, se atrelarem a um passado de exploração e de rotina. então, é importante, né, a gente valorizar a cultura do campo e não negligenciar até para que a gente possa combater o preconceito que ainda possa existir em relação aos povos campesinos, às comunidades do campo ou outras, né, e aos sujeitos, né, aos alunos, às crianças que vão estudar na escola do campo. A escola do campo é um espaço muito importante para os povos do campo e também para os povos da região urbana, porque os trabalhadores do campo, né, as crianças e os jovens que estudarem na escola do campo e que quiserem, se assim o desejar, permanecer com as práticas que são desenvolvidas pelas suas famílias, pelas suas comunidades, estarão protegendo, né, preparando ou protegendo a natureza para os povos que estão nas regiões urbanas. Então, esse é mais um importante motivo, né, para a gente valorizar a educação do campo e para que o poder público subsidie, né, as escolas para que permaneçam no campo. É isso, gente. Viciladora, muito obrigada pela sua contribuição. Eu recebi também o documento que você nos encaminhou sobre a escola e agradeço muito a partir dele também. Vamos ver como que a Comissão de Educação pode atuar. Muito obrigada. eu passo agora as considerações para a Marli Duarte de Souza, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva. A Marli está conosco virtualmente, a quem agradeço a presença e passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. quero cumprimentar a mesa na pessoa da nossa companheira deputada Beatriz Serqueira e na pessoa da Marilene Faustino. Cumprimentar a todos os trabalhadores que estão conosco virtualmente, trabalhadores rurais do nosso assentamento Beabetim. Bom, eu venho nesta audiência falar um pouco de uma questão que está sendo em trave Marlice, o áudio foi fechado. Desculpa aí, telefone. Ok, agora. Ok, telefone de presidente não para, né? Bia sabe do que eu estou falando. Para o Maria Elisa, uma coisa que para a gente foi, eu penso que tem sido um mal entendido ou um complicador para se fechou novamente, Marlena. Exatamente, a ligação, abriu aí? Sim. Aberto. Beleza. É que em 13 de dezembro de 2017, sobre a lei 3887, cria-se então o distrito de engenheiro do Alabela. Aí, no se criar esse distrito, muitos endereços dos nossos trabalhadores que moram dentro do distrito de engenheiro do Alabela, ele se tornou urbano. saem de dentro do distrito para realizar as suas atividades laborais como trabalhadores rurais. Fechou novamente. Abriu? Sim. Doutor Pia? Ah, tá. Nesse sentido, é que os nossos trabalhadores estão meio que prejudicados, inclusive os filhos, porque os filhos estão dentro de um distrito, o distrito hoje urbano, mas que são filhos de trabalhadores rurais e que exercem essa atividade rural. Então, nós estamos aqui para dizer que mesmo estando dentro do distrito, mas são a maioria filhos de assentados da reforma agrária, então, eles são trabalhadores rurais, tanto os pais quanto os filhos. Nós ouvimos aí o Anderson que está no assentamento e o filho dele também. E uma outra coisa que a gente vai colocar aqui, depois a gente vai ouvir uma outra companheira que vai dar um depoimento sobre, é que muitas vezes o trabalhador está no campo com seu filho, tudo o endereço lá na comunidade rural, mas vindo na matrícula o endereço urbano de dentro de engenheiro da Labela, dentro de nova da Labela e assim para diante. Então, é uma coisa que a gente precisa de reavaliar e olhar direitinho isso daí, para a gente poder retomar a nossa escola como escola do campo e acima de tudo corrigir alguns erros que tem aí, inclusive nas inovações de matrícula dos nossos meninos e meninas da escola Maria Elisa. Eu penso que o que aconteceu foi devido a essa lei 3887 quando emancipa a engenheira da Labela ela transformando-se em distrito. Pode ser isso. Mas é muito claro para nós, a Dadora até colocou aí, que o que se define uma escola do campo não é ela estar diretamente no campo, mas é ela atender o nosso público, os nossos alunos e alunas do campo. Então, é isso que eu queria estar colocando a minha contribuição. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem a gente está esclarecendo. Obrigada, obrigada a todos que estão participando. Nós que agradecemos, Marli, sua presença e participação aqui conosco. Eu passo na sequência para a contribuição da Luciana Márcia de Souza, que é presidenta da Associação do Angico do Projeto do Assentamento Betinho. A Luciana também está conosco virtualmente. Luciana, bem-vinda, bom dia, com você a palavra. Bom dia a todos. Eu sou presidente, eu estou, né, como presidente da Associação dos Projetores da Comunidade do Angico aqui do Assentamento Pé-Abetinho. e eu venho aqui falar a respeito da preocupação da grande maioria, né, dos assentados da comunidade com essa questão da escola Maria Elisa, dela ser retirada da pasta, né, da escola do campo. A princípio, eu já tive vários questionamentos em relação a isso porque algumas informações foram passadas distorcidas, de formas distorcidas para a comunidade, falando que a escola, pelo fato dela ser a escola do campo, não seria uma coisa boa, que iria faltar merenda, que os profissionais que trabalhassem na escola não seriam qualificados. E nós bem sabemos que dentro do Estado de Minas Gerais, para você trabalhar na escola, né, no quadro de magistério, você tem que ter a formação e a, você tem que, como falo, você tem que, são critérios que você tem que enquadrar, você tem que ter todos aqueles critérios que são exigidos dentro do Estado em uma totalidade, não tem diferença por ser aqui ou ser em um outro lugar, são requisitos exigidos dentro do Estado de Minas Gerais, não é porque é uma escola do campo que o professor vai ser menos qualificado, de forma alguma, né, então, é, eu, eu, é, procurei sempre esclarecer isso para a comunidade, pelo fato de, de querer mostrar para eles os benefícios e quando eles entenderam e aceitaram, houve um, um problema desse tamanho que a escola sendo retirada e aí com isso vem os encargos das dificuldades porque a escola, ela sendo do campo, ela é feita para atender as pessoas do campo, né, então, assim, os horários, os conteúdos são trabalhados de forma a, voltados, né, para a realidade das pessoas daqui, né, que são do campo, então, assim, o que chegou para eles no início é que os professores, eles só saberiam ensinar os alunos a plantar abóbora, como se isso fosse uma coisa ruim, de forma alguma, isso não é ruim, né, mas nós sabemos que não é só isso, então, foi um processo todo para estar esclarecendo isso para a comunidade, quando eles viram, né, a importância, o quanto a comunidade se ganha com a escola sendo escola do campo em área de assentamento, vem e retiram, então, assim, a grande maioria dos alunos, eles são do campo, eles são do assentamento, entendeu, então, assim, é uma situação difícil, e hoje, assim, eu vejo a preocupação da comunidade em relação a isso, eles têm me questionado como que foi, foi uma luta para conseguir chegar, né, para que a escola fosse reconhecida, escola do campo em área de assentamento, e agora, do nada, retiram sem ninguém ser informado, foi uma surpresa, caiu como uma bomba em cima de todo mundo, né, então, assim, a gente tem feito um apelo para que nós possamos ser ouvidos e que todas as irregularidades, as coisas que possam estar erradas, aí, que nós não sabemos como foi que, a partir de onde foi, que foi definido de um ano para o outro que a escola não se enquadra mais na escola, para ser uma escola do campo, né, então, essa resposta que a gente vem buscar, é esse apelo que a gente vem fazer para que seja olhado, para que nós possamos ser ouvidos e que seja solucionado, né, essa questão aí, o que até hoje a gente não consegue entender, como de um ano para o outro simplesmente a escola deixa de se enquadrar como escola do campo em área de assentamento. Obrigada a todos. Luciana, nós que agradecemos sua presença e participação conosco, quero convidar agora a Maria Lúcia Pereira, que é assentada do projeto de assentamento Betinho, que está conosco também virtualmente, para que ela traga sua opinião para o debate aqui na comissão. Maria Lúcia, bom dia, bem-vinda com a palavra. Maria Lúcia, nos escuta? Enquanto a gente resolve o problema de conexão, vou convidar a Arlete. Arlete Dias dos Santos é mãe de aluno e assentada do projeto do assentamento Betinho. Arlete, bem-vinda, com a palavra para suas considerações. Bom dia. Bom dia a todos e todas que se encontram aqui nos ouvindo. Eu sou assentada aqui do APA Betinho, tenho os filhos que estuda aqui, engenheiro do Labela, só que consta o endereço da minha filha agora na matrícula porque minha filha morava em Urbano. Aí, a gente foi renovar a matrícula, não estava conseguindo entrar na matrícula. Aí, estava constando como ela morava Urbano. E tem 10 anos que eu moro no assentamento rural. Eu sou mãe dos cinco filhos, tenho três filhos formados já na escola, Maria Elisa, entendeu? Todos eles participaram do transporte escolar. Eles constam também porque não usam o transporte escolar. Sou moradora aqui no P.A. Betinho e outra, o PET da minha filha foi desviado ao Engenheiro da Labela porque não se encontrava na zona rural. Aí, voltou para Engenheiro da Labela, tive que ir na escola quando foi ver endereço errado. Então, por isso eu venho questionar porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de cautela e verificar porque a minha conta de luz tem endereço fixo de Engenheiro da Labela. Aí, ele está constando como eu moro em Engenheiro da Labela na zona urbana, só que eu moro na zona rural. Essas são as minhas palavras que eu tenho aqui para falar porque nós com os aqui assentados nós precisamos de uma melhoria, um exemplo porque nossos filhos infelizmente não são bem atendidos à escola, entendeu? Mas, graças eu dou ao Senhor que isso vai dar tudo certo porque a gente precisa de endereitar as coisas. E isso é só isso das minhas palavras. Eu agradeço, Deus abençoe a vocês. Bom dia a todos e todas. Arlete, muito obrigada. Eu convido agora a Maria Lúcia, se a gente consegue, se ela conseguir falar conosco agora. Maria Lúcia, nos escuta? vamos ouvir então a Marilene Faustino. A Marilene é diretora do Departamento de Reforma Agrária da FETAENG, está aqui conosco presente aqui no auditório Zé de Alencar. Obrigada pela sua presença e participação conosco. Te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada Beatriz. E desde já agradeço você estar assumindo essa luta junto com a gente. Cumprimento nossos trabalhadores e trabalhadoras participando da Assembleia, todas as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Então, cumprimentar a nossa presidenta do sindicato, a Marli, e cada um e cada uma aqui presente neste plenário. Eu fiquei pensando nas falas de todos que me antecederam e que trouxeram muito bem essa questão da educação do campo, da escola no campo e do campo e o significado que isso tem na vida nossa, trabalhadores, rurais, agricultores. O PA Betinho, ele é um projeto de assentamento do programa de reforma agrária já há mais ou menos 20 anos e uma média de 700 famílias assentadas. E aqui escutamos alguns companheiros que são moradores e que trouxeram aqui também as suas falas, representando inclusive o conjunto dos trabalhadores. então isso para nós é importante porque a questão da educação do campo ela nasce com o debate inclusive nos assentamentos de reforma agrária, na ocasião que foi criado o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, e hoje, como o Natanael colocou, nós temos outras políticas públicas, licenciatura e educação do campo, enfim, outras situações, outros programas e políticas que têm contribuído para um triste gráfico que é do analfabetismo no campo. Então, isso ainda é muito visível, a falta de educação, a falta de infraestrutura que a gente tem para a gente permanecer no campo e estudar. Dito isso, eu falo que sou de uma comunidade rural, também um distrito que Marli, até a nossa presidenta, traz essa problemática dos distritos que estão localizados em áreas rurais e que são urbanos. E eu estou hoje assentada, minha família assentada em um projeto de reforma agrária também, no município de Capitão Enéas, no norte de Minas. E de tudo que já foi dito pelos companheiros, pela Maria Auxiliadora, por outros que nos antecederam e que traz essa questão da importância da educação do campo, eles trouxeram elementos muito importantes e eu fiquei pensando, bom, eu sou uma jovem do campo que tive que sair do campo para estudar na cidade. Eu sou uma jovem do campo que tive que estudar durante três anos andando de ônibus 40 quilômetros nas piores condições para poder estudar. E, diante disso, eu trago também uma questão que é muito importante quando a gente fala da importância da educação do campo, da importância da escola no campo, que para muitos que ouvem talvez não vejam e não sintam o significado disso, porque não vivencia o que nós vivenciamos e também não faz a leitura do que nós fazemos, que é num contexto onde nós, povo do campo, ainda sofremos a invisibilidade. A escola, a escola do campo como a Maria Auxiliadora trouxe, ela abre portas, ela abre portas para um ensino, uma aprendizagem que ressignifica, ressignifica nossa história, nós, enquanto atores, sujeitos importantes, e também ressignifica o campo como lugar de vida, de reprodução, de vida, de cultura. Então, a escola significa isso para nós. Levar, tirar esse projeto enquanto escola do campo significa nos moldar em um projeto que não é o nosso, que não referencia a nossa vivência prática, a nossa realidade. e, assim, a Secretaria Estadual de Ensino, o governo, o que nós temos, nós, povo do campo, é um enquadramento nosso na maneira, na forma como o governo acha que tem que ser. essa questão da escola nos faz pensar que é pegar, nos pegar e colocar dentro de uma caixinha, sem entender o significado que é nós estarmos no campo contribuindo com um outro projeto de campo, com um outro projeto de desenvolvimento que nós acreditamos, que nós defendemos, que valorizamos o sujeito do campo, que valorizamos o jovem, a criança, o adolescente, o homem e a mulher. Então, sim, isso para nós é muito significativo. É por isso que nós temos uma longa história de luta, nós, povos do campo, movimentos sociais que atuam no campo, nós temos uma longa história de enfrentamento pela luta, pela educação do campo, porque é muito mais do que uma escola, é muito mais do que um projeto pedagógico, é um projeto de vida e um projeto de sociedade que reconhece o povo do campo como importante e que, mais do que isso, tira a invisibilidade da qual, historicamente, nós vivemos e abre oportunidade para que o povo do campo não sejam mais os números nos índices de analfabetismo, para que a juventude não esteja no alto índice de desistência do ensino. Então, isso para nós é muito importante. E, nisso, como jovem que saiu do campo para estudar na cidade, que vivenciou isso, eu posso dizer que uma coisa que é muito importante também que é a estigmatização que nós vivemos nas escolas que não têm, que não compreendem, que não conseguem ter esse olhar diferenciado do nosso contexto enquanto campo. Então, nós sofremos violência simbólica, violência simbólica, e nós vivenciamos isso, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças vivenciam isso, inclusive com situações que já aconteceu no próprio município, do qual tem a referência dessa escola, que é a Bocaiúva, de alunos, de assentamento, de acampamento, o Garrote, que é próximo, que é do município de Bocaiúva, ser menosprezado na escola porque chegou e no lugar onde ele sentou ficou muito barro porque estávamos em período de chuva. Então, são essas situações, deputada, que nós procuramos trazer quando fazemos o debate da escola do campo, da educação do campo. e é por isso que nós fazemos uma luta que é muito maior do que um projeto de escola sendo o campo, é um projeto de vida, é um projeto de sociedade, é um projeto de ressignificação nossa, do povo do campo. E aí eu faço uma pergunta para a nossa Secretaria Estadual de Educação, que nos molda desse jeito, é quantos jovens, quantas crianças saem da cidade para estudar naquela escola? Ainda que seja um distrito e esteja considerado urbano, e nós sabemos que isso são outras questões que suscitam outras reflexões, se nós temos a maioria das nossas cidades considerada rural, porque tem toda a sua economia, toda a sua estrutura que gira em torno ainda de um propósito rural, imagine um distrito que está dentro de um assentamento com mais de 700 famílias e que está em um município pequeno. Então, a pergunta que eu faço para a Secretaria é quantos jovens saem da cidade, quantas crianças saem da cidade para estudar na Escola Estadual Maria Elisa? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente olhar para aquele lugar, olhar para aquele povo, olhar para aqueles alunos, para aquela comunidade, para aquele contexto ali e repensar esse projeto de urbanização da Escola Maria Elisa. que a gente não abre mão, nós, movimentos sociais do campo, nós não abrimos mão dessa luta pela educação do campo, da luta para que a gente possa ter um projeto de educação diferente, diferente no Brasil e que, principalmente, reconheça essas peculiaridades do povo e que reconheça, inclusive, as diferenças sociais, as relações que a gente constrói dentro desse espaço da educação e do mundo escolar. Então, é isso, é agradecer a oportunidade, para nós é sempre importante, deputada, esses momentos de audiência, porque temos a oportunidade de, inclusive, dialogar com a cidade, de pedir mais do que isso, a sensibilidade de olhar para o campo de uma maneira mais diferenciada, não no ponto de vista da exclusão, mas no ponto de vista das especificidades, da diversidade que nós temos neste Estado de Minas Gerais, neste Brasil e no mundo. É isso, muito obrigado, estamos juntos e vamos continuar firmes na luta e na resistência por uma educação do campo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a atuação da política, a atuação do legislativo, só tem sentido se tiver serviço das comunidades. Muito obrigada pela presença aqui conosco e pelo debate. Vamos tentar agora, Maria Lúcia, que é assentada do projeto de assentamento Betinho, vamos tentar abrir aí o seu o seu áudio. Ela caiu? Ela não está na sala, quando retornar eu passo a palavra na sala virtual, que nós temos aqui também. Maria Lúcia retornou, me escuta, Maria Lúcia? Maria Lúcia, me escuta? Oi, sim, agora estou. Você precisa liberar a sua imagem, nós estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Beleza. É isso. Ok, obrigada. Bem-vinda. Com a palavra, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Maria Lúcia, sou assentada aqui no pé Betinho há mais de 20 anos e desde 2005 a gente tem essa luta pela educação do campo, iniciou, né, pelo PRONERA, Magistério do Campo, para os professores da reforma agrária e na época nós tivemos vários companheiros daqui do assentamento fazendo parte desse projeto e fomos buscar parcerias através de município, em maté também e dos diretores escolares para falar sobre essa importância da educação do campo e os benefícios que é, traria para as nossas comunidades. Através do PRONERA em 2005, a gente também em parceria e INCRE e município, nós conseguimos três construções de escolas para as nossas comunidades aqui no assentamento para atender as crianças da educação infantil. Na época, o prefeito ele não deixava que as crianças da educação infantil transportassem ônibus, ele falava que tinha que ter um ônibus adaptado. Por isso, com a preocupação da gente da comunidade, nós pedimos que construísse essas escolas para atender nossas crianças que estavam perdendo o direito de frequentar a educação infantil. Construímos essas três escolas, duas não chegaram a funcionar devido aos presidentes, na época, não fez uma mobilização com a comunidade, pedindo e mostrando a importância. Hoje, existe só uma escola que funciona, ela está ativa, atende as crianças da educação infantil, tirou aquele direito deles estar, ajudando eles a transportar e a escola aqui no assentamento. e em 2007, o P.A. Bertinho, ele vem destacando, sendo ganhador na alfabetização de jovens e adultos, foi na época publicado na revista UMDA, melhor turma de alfabetização pelo Pronera, era uma turma que a gente atendia jovens e adultos aqui no assentamento e esses adultos, eles foram destacados em revistas por melhores de estar no programa. Muitos foram alfabetizados e hoje, assim, a alegria que desses alunos deram continuidade aos seus estudos. Em 2015, a escola Maria Elisa, ela vem também ganhando esse ganho de ser reconhecida como escola do campo. Para nós, moradores aqui do assentamento, foi muito bom porque a gente está aqui na luta e a gente vê a importância da educação do campo para os jovens aqui do assentamento, das comunidades vizinhas, essa expectativa que os jovens pensam, de fazer uma faculdade, de permanecer no campo junto com suas famílias. Em 2019, chega-se a resolução a 4116 barra 19 para a contratação nas escolas, na escola Maria Elisa. Ela foi contemplada como escola do campo em área de assentamento. E aí, por parte, né, de algumas pessoas que mobilizaram a manifestação contra a escola do campo, né, vieram com alguns dizeres que a escola, ela já existia antes do assentamento, que os alunos não queriam a escola do campo, que a escola era deles e que a gente do assentamento estariam tomando e nada disso é verdade porque a gente quer melhoria para todos, para tantos assentados quanto para o pessoal de engenheiro da Labela. A gente quer que essa escola seja escola do campo, atendendo e trazendo melhoria para todos, tanto para profissionais quanto para os alunos que são muito importantes para todos nós aqui. Então, assim, eu, como educadora envolvida pela educação do campo e fui beneficiada, vejo a preocupação dessa escola deixar de ser uma escola do campo porque o nosso jovem, eles estão terminando o ensino médio aqui sem direcionamento, né, a gente sabe que hoje para fazer uma faculdade é difícil demais e tendo as faculdades federais dando essas oportunidades para esses jovens quanto nosso assentamento em engenheiro da Labela vai estar crescendo a gente está vendo esse jovem e tendo as oportunidades hoje dentro do assentamento tem outros jovens que já foram contemplados também com a escola do campo. Então, assim, retirar essa escola como escola do campo ela vai ser uma perca muito grande para tantos nós assentados quanto aos jovens que a gente preocupa é com nossos jovens, nossos futuros, né, aí, então, a educação do campo eu, como beneficiária, vejo essa importância estamos aí, né, à disposição para qualquer dúvida estarei aí muito obrigada pela participação. Maria Lúcia, muito obrigada pela participação conosco. Passar agora para as considerações da diretora da escola estadual Maria Elisa Valle de Menezes a Marília Faria Vitória para que ela também traga suas considerações. Marília está conosco virtualmente. Marília, você está sem imagem para a gente. E agora? Agora sim, obrigada. Bom dia, eu queria aqui de manifestar todo o meu respeito a todas as pessoas nessa audiência e dizer que eu estou surpresa com muitas coisas que eu acabei de ouvir. Inclusive, fiquei surpresa um pouco antes de conseguir acessar a Leia e vi uma das notícias que acabaram de anunciar aí como verdade escrita na página da Assembleia, que é essa questão aí das matrículas. E a gente aqui, eu como assessora da escola no momento, eu tenho a esclarecer que isso aí não é verdade. peço a senhora deputada que, com todo o meu respeito, o nosso respeito, a gente tenha essa confiança de saber conduzir muito bem. nós não temos a menor preocupação em provar que isso aí não é verdade. No caso específico da senhora Arlete, a conta de luz dela, ela própria citou que a conta de luz dela no campo do endereço principal consta dentro do distrito de Engenheiro de Olabela. Quando nós iniciamos a distribuição dos PET, nós deparamos com vários endereços, vários, não, alguns, poucos endereços errados, e um deles é este aí em questão. Então, eu penso que neste momento estão nos avaliando por um caso, ou um pouco mais de um. O que acontece? A escola é localizada dentro do distrito de Engenheiro de Olabela, onde tem quase 800 famílias e atende a toda a área rural no entorno, é onde está também o pé abertinho. Acontece que no rodapé da conta de luz de algumas pessoas consta pé abertinho e no campo central, no campo próprio do endereço, consta algum endereço de engenheiro do alapé. A gente, ela já era conhecida da gestão da escola? Sim, mas, na lista de endereços, os auxiliares de secretaria todos trabalham. Então, qualquer um auxiliar de secretaria que está ali preenchendo o campo de endereço tanto do sistema quanto do... Aliás, até agora, deputada, agora nós estamos alertas a orientar que olhem também no rodapé da conta de luz, por causa desses alguns casos que surgiram. mas, até então, todos eram habituados a olhar o endereço da conta de luz no campo normal, no campo certo de estar o endereço. E aconteceu, no caso dela, que o endereço, como ela participou, o endereço dela no campo correto de endereço estava com o endereço de dentro do distrito. Eu penso que a nossa gestão merece, eu diria que até um pouco de mais respeito, sabe, por tudo que a gente faz aqui por todos, todos sem exceção. A nossa escola sempre trabalhou em prol de todos. E muitas coisas aí que foram ditas, eu estou surpresa, eu espero que a comunidade, a nossa própria equipe gestora tenha a oportunidade de provar o contrário. Eu ouvi no início da reunião se falar em votação e a comunidade de Jerusalabela, as pessoas que iriam representando o distrito, eles não puderam ir presencial e estão me ligando aqui no zap, pedindo o link que foi solicitado da Assembleia e por algum motivo não sei, não receberam. Então, eles estão sem voz, estão me ligando no zap, então existe todo um contexto além do que foi citado aí, e que mas como gestora da escola no momento, o que eu tenho a dizer é que nossas informações no sistema, nos documentos físicos estão à disposição da Comissão de Educação, como sempre esteve à disposição da Secretaria, da Superintendência Regional, para que vocês averiguem todas essas informações que foram passadas e eu entendo que desabonando a nossa gestão. Hoje nós atendemos a 820 alunos, 219 deles são provenientes do assentamento, essa questão dos endereços, a gente pode afirmar que tanto tem no rodapé da conta de luz e endereço no campo central, mas a gente não sabe o porquê de cada um ter um endereço do distrito na conta, mas no ato da matrícula é questionado onde realmente mora e a gente procura colocar o endereço correto e muitas vezes é a gente que vai atrás de descobrir qual é o endereço correto e descobre e corrige quando é o caso. Então nunca houve essa eu diria que insinuação de má fé isso aí não existe eu falo e posso provar e eu espero que a gente tenha essa oportunidade todo o meu respeito a todos os assentados por toda todas as oportunidades que eu tive enquanto gestora estive ao lado de todos os assentados as famílias assentadas sabem que pode contar comigo como sempre contou né esse impasse aí de não aceitação do distrito da zona urbana de que a escola fosse de assentamento isso aí é uma questão que a comunidade tem já enviou já questionou e isso aí não nos envolve no momento né como gestora da escola não no momento nós não estamos envolvidos nessa questão até por estarmos como gestora da escola né como da equipe gestora da escola aliás e a nossa a nossa colocação aqui neste momento é essa nós vamos a partir deste momento averiguar com a superintendência com quem de direito como fazer para provar ao contrário do que foi de tranquilidade que todas as famílias do assentamento que nos conhecem sabem que podem contar conosco que nunca nunca houve muito pelo contrário ao invés de aluno de assentamento menos tratado menos é eu diria menos bem tratado vamos dizer assim pelo contrário a nossa preocupação aqui com os alunos do assentamento sempre foi maior que com os alunos de dentro do distrito ônibus que tem problema a gente acolhe a todos a gente precisa ter esse cuidado com eles que estão vindo de longe do entorno da escola muitos até de longe alguns são mais perto porque a escola é muito grande se não me engano em torno de 5 mil hectares de terra mas a gente luta com todas as forças para atender bem a todos inclusive agora nesse regime né a distância então foi uma luta muito grande para que todos os pets chegassem eu gostaria que fosse observado inclusive nesse caso aí do endereço equivocado nós tivemos uma grande dificuldade no início da distribuição dos pets com esses endereços e conseguimos enviar por motoboy por mais distante que fosse depois da gente ter conseguido identificar certinho o endereço de todos e se a gente tivesse alguma má fé se a gente soubesse que aquela pessoa estava lá na zona rural ao invés de estar dentro do distrito a gente não estaria aqui dentro do distrito procurando a pessoa e eu repito são vários auxiliares com o endereço lá na lista não conhece por isso que foi chegou a esse equívoco Marília obrigada eu vou passar as considerações agora para a superintendente regional de ensino que esteve conosco durante toda a audiência pôde ouvir todos os convidados e convidadas e aqui representando o governo do estado então quero agradecer Levi Mar pela presença aqui conosco superintendente regional de ensino de Montes Claros passar a palavra para você trazer suas considerações encaminhamentos ao final nós vamos ver que encaminhamentos a comissão de educação possa tomar mas eu quero só lembrar todos os nossos convidados que quando for encaminhada a votação no plenário eu vou suspender as atividades para os deputados votarem e a gente retorna assim que finalizar a votação em plenário tá bem então se eu precisar interromper eu já peço antecipadamente desculpas mas é em função da votação no plenário então superintendente muito obrigada pela presença aqui conosco palavra para suas considerações esclarecimentos e como nós podemos encaminhar essa questão da escola Bom dia presidente da mesa da assembleia Beatriz Serqueira na sua pessoa eu venho dar boas-vindas a todos da mesa cumprimentando todos da mesa e todos presencial ou virtualmente nós é que agradecemos por ter esse momento de discussão tão importante sobre educação do campo enquanto professora nós estamos preocupados e aqui representando a secretaria de estado de educação e a nossa regional de ensino de Montes Claros estamos aqui à disposição da comissão da educação da assembleia à disposição de todos os moradores do assentamento AP Betinho o papel da educação é atender o aluno e garantir o seu direito o direito ao estudo tanto dos anos de seis anos a dezessete anos e o fato da escola ser do campo ou urbano isso não influencia no nosso dever de estar garantindo esse direito ao aluno o direito a uma educação de qualidade onde quer que o nosso aluno esteja então eu termino a minha fala deputada dizendo que estamos aqui verificando com todo carinho tudo que está sendo exposto nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer coisa e também estamos à disposição dos moradores do assentamento para estar ouvindo qualquer denúncia ou qualquer assunto que vocês queiram discutir eu estou aqui na regional de Montes Claros à disposição para a gente estar procurando solucionar da melhor forma possível garantindo o direito aos nossos alunos independente se são rurais ou urbanos nós temos que garantir a eles uma educação de qualidade então me coloco à disposição aqui para atender e esclarecer qualquer dúvidas que venha a ter a respeito da educação Maria Levemar obrigada pela presença aqui conosco objetivo dessa audiência que foi feita requerimento de minha autoria aprovado é exatamente fazer a escuta da comunidade escolar que deseja a manutenção da escola como uma escola do campo com todas as suas especificidades aqui nós tivemos a oportunidade de ouvir toda a sociedade organizada desde os trabalhadores em educação na presença do Sindhútil subsede Bocaiova aqui conosco a UMST que esteve aqui conosco pai de aluno do assentamento mãe de aluno também a direção da escola associação e o sindicato além da FETAENG ou seja todos envolvidos e que interessa a essa comunidade a manutenção da escola como educação no campo então esse é o posicionamento se não me engano já votado pela comissão de educação em relação a essa matéria a importância da audiência foi exatamente para que nós pudéssemos fazer a escuta da comunidade exatamente isso a gente entende a realidade das pessoas quando a gente as escuta ninguém substitui o outro naquilo que é a vida do outro então a importância do que nós ouvimos do que é a educação do campo da sua importância geracional para as comunidades para o desenvolvimento daquela comunidade a Maria Auxiliadora nos encaminhou uma vasta documentação e questões que corroboram com a necessidade da manutenção da escola enquanto educação no campo então nós vamos aguardar como encaminhamento final eu gostaria de deixar esse encaminhamento eu gostaria então que a superintendência pudesse nos retornar à comissão através do nosso gabinete que eu respondo pela presidência da comissão exatamente esse pleito da comunidade e nosso enquanto comissão da manutenção da escola como educação do campo colocando à disposição o nosso mandato para eventuais diálogos e mediações mas para nós é muito importante que a comunidade escolar seja atendida naquilo que lhe é importante naquilo que lhe é direito naquilo que lhe é essencial então eu quero agradecer a presença da superintendente que aqui representou a Secretaria de Estado da Educação e portanto ouviu o que a comunidade escolar quer em relação à manutenção da escola como educação do campo tem as suas especificidades tem uma trajetória que levou essa escola a escola atende aos interesses dessa comunidade escolar os interesses no serviço público são sempre coletivos e nunca podem ser individualizados então eu quero deixar como encaminhamento final exatamente isso quando a superintendente vem a audiência se colocando à disposição no sentido de que ouviu toda a discussão da comunidade discussão a qual enquanto deputada e presidenta da comissão reforço endosso já com requerimento aprovado aqui pela assembleia e aguardo então um retorno formal por parte da superintendente colocando a comissão à disposição para realizar novas discussões com a comunidade nova escuta ou eventualmente aprovação de outros requerimentos eu vou fechar com esse encaminhamento porque diante dessa questão da escuta da comunidade e da posição da superintendência de fazer a escuta dizendo da importância da escola para a comunidade nós vamos só aguardar então esse posicionamento formal da superintendência nos colocando à disposição e acredito que dessa forma os objetivos da nossa audiência foram cumpridos isso mesmo eu estou consultando é isso mesmo mas vocês estão todos virtualmente eu estou aqui na sala com dois convidados e convidadas mas como objetivo da audiência era esse acho que cumprimos plenamente o da escuta de discutir a situação da escola e o encaminhamento conforme os interesses da comunidade escolar agradeço a superintendente está aqui colocando estarei formalizando muito obrigada acho que cumprimos bem o papel então quanto comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia quero agradecer todos os convidados e convidadas somos maioria mulheres nessa audiência pela paciência que tiveram porque nós votamos várias questões antes de propriamente a audiência são atividades da própria comissão que precisavam ser cumpridas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos todos que estiveram conosco a comunidade escolar o sindicato dos trabalhadores rurais o MST a associação do Angico do projeto do assentamento Betinho a direção da escola o SINJUT todos que estiveram conosco determino a lavratura da ata e atendido os objetivos dessa audiência encerro os trabalhos um bom dia muito obrigada por todos terem construído essa importante audiência com o compromisso de retomarmos darmos continuidade a discussão da importância da educação do campo aqui no nosso estado muito obrigada do campo do campo do campo de retomarmos do campo de retomarmos do campo Obrigado.